É o seguinte, eu tenho quase certeza que você tá aí assistindo a televisão, mas tá com o celular do lado. Quase na mão aí pra dar aquela checada, né? Se alguma notificação chegou, aquela olhada nas redes sociais. É, minha gente, uma pesquisa já mostrou que o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo. E olha só, 20% dos brasileiros não conseguem passar mais de 30 minutos longe do celular. E aí, você se encaixa nessa estatística? Será que tem solução pro vício nas redes sociais? Sobre isso, a gente vai conversar aqui no estúdio com a Nina Rodrigues, ela que é estrategista digital, e com a Mamá Vivas, que é criadora de conteúdo digital. E ó, lembrando que eu quero saber também a sua opinião, manda aí pro nosso WhatsApp 71999719009. Sejam bem-vindas, Nina e Mamá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Com o celular na mão, né, Nina? Não tem jeito, né? O seu tá tentando disfarçar, né, Mamá? Mas o seu tá aí também, né? Tá presente. Olha, eu confesso que eu fiquei um pouco impressionada. Eu sabia que nós éramos muito viciados nas redes sociais, mas olha, 20% dos brasileiros não conseguem passar mais de 30 minutos sem o celular. Nina, chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto, Pam, boa tarde, gente. E esse ponto é muito importante porque isso também determina o nosso consumo. Então, se a gente tá conectado, a gente tá gerando aí pro mercado insumo e informação pra que eles saibam como nos impactar. Então, não é pouca coisa, não. Isso é bastante importante. E, em média, quanto tempo se passa hoje na internet? Olha só, em média, 7 horas do seu dia você passa conectado. Entre uma atividade ou outra, não necessariamente parei, fiquei no celular 7 horas seguidas, mas você fica no celular, volta e meia, puxando. E tem gente que passa muito mais, depende da faixa etária e do quanto de ocupação de tarefa, né, você tem durante o dia. Sim. É, tem essa informação que a faixa etária 16 a 24 anos é a que mais utiliza a rede social no Brasil, que a gente tava conversando é a geração Z, né? A geração hiperconectada, que já nasce no celular ou já nasce buscando aí as telas pra estarem socializando. Muito bem. Mamá, vamos lá, bater esse papo que é pesado, né? É pesado. Imagina, são... É difícil. É difícil, né? Principalmente pra você que trabalha também com rede social. Então, assim, o seu trabalho e o seu lazer tá tudo ali no celular, parte do seu lazer, né? Tudo ali no celular. Como é que você, você divide o seu tempo, como é que você organiza isso? Então, quando eu era sozinha, sem Bento, porque existe a mamá antes de Bento e depois de Bento, eu conseguia organizar, né, os horários. Depois que eu tive bebê, o início eu ainda conseguia, né? Porque, assim, quando é muito pequenininho, você ainda consegue colocar pra dormir, aí você consegue fazer um trabalho enquanto ele tá dormindo e tal. Mas chegou um ponto que ficou, assim, muito difícil pra mim. Eu tava, assim, a privação do sono tava me acabando. E eu tava ficando muito ansiosa porque eu não conseguia fazer as entregas de trabalho. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo entregar, não tô conseguindo criar conteúdo. E, ao mesmo tempo, eu tava perdendo a parte mais importante, que é a fase do meu filho que não volta. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu paro agora e vivo o momento de agora, né? Ou eu vou continuar e não sei como é que vai ser. E aí você parou. E aí eu parei por um tempo. Sem celular, sem rede social, né? Olha, na real, não foi nem tanto tempo assim. Sim. Mas o que aconteceu foi que eu fiz um post desabafando. E esse post que foi meio que virou a chave, sabe? Foi o divisor de águas. Porque eu acho que eu devo ter ficado em torno de umas duas semanas. Foi pouco até. Mas esse post eu fui muito acolhida, sabe? As pessoas me mandaram mensagem falando, vai viver esse momento da sua maternidade. Parceiros que me mandaram mensagem dizendo, a gente vai tá aqui quando você voltar. E isso é muito bom. Porque você vê, poxa, tudo que eu criei, que eu construí, não vai ser em vão, né? Tipo, se eu parar um mês, dois meses. Claro, que bate essa coisa, né? Inclusive tem nome isso, né? Não necessariamente pra isso que a Marfa tá falando, mas quando a gente passa muito tempo sem o celular, a gente fica com medo de perder alguma coisa. Fear of missing out. FOMO, popularmente conhecido. Né? A FOMO, que é aquela, meu Deus, mas o que é que tá acontecendo? Eu não olhei meu Instagram, será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém já foi cancelado nessas meia hora que eu não olhei o celular? Quem foi que surgiu nesse momento? Quem foi que surgiu, né? É muito louco, né? E ainda tem a coisa do engajamento, do algoritmo. Que a gente fica pensando, pra gente que trabalha, se eu não tô entregando, eu não tô, né? As pessoas não tão recebendo meu conteúdo, então eu sumi, né? E se eu não sou vista, eu não sou lembrada. Como é que foi essas duas semanas que você ficou sem rede social? Primeiro, você conseguiu mesmo ficar assim? Consegui. Nem aquela checadinha, né? Tanta demanda com o filho, né? Foi complicado. Foi complicado porque realmente eu tava assim, no momento, minha médica falou, ou você para, ou você vai pifar. A ansiedade tava muito pesada e eu não tava dormindo, então eu tava muito cansada, sabe? Sim. Então assim, realmente eu tirei o celular. Eu só pegava o celular pra responder assim, WhatsApp, e-mail e tal, mas eu excluí o Instagram do meu celular. Tá aí. É uma boa dica pra quem quer dar um tempo nas redes sociais, né, Nina? Primeiro, excluir o aplicativo e segundo, parar com essa mania de ficar com o celular, dormir com o celular do lado. Nossa, isso é muito ruim. Pois é, gente. É a última coisa que a gente faz, que é mexer no celular. Primeira coisa que a gente faz quando acorda, que é ali, ó, dorme com o celular ali do ladinho, às vezes acorda de noite e dá aquela checada. Isso é extremamente prejudicial, né, Nina? Sim, é sim. Principalmente pra quem precisa fazer outras atividades, como cuidar de filho, por exemplo. O celular, ele acaba, começou a fazer parte da nossa vida, né? E aí, limpar a casa ainda é parte da nossa vida, né? Comer ainda é parte da nossa vida. Ir ao banheiro também faz parte da nossa vida. E as atividades laborais também são importantes pra nossa vida. Pro caso de pessoas como a mamãe e eu que trabalhamos, que isso aqui é nosso sustento, ainda é muito prejudicial. Mas imagina você que é um usuário comum, que tá aí na sua casa nesse momento, tentando almoçar e não consegue, recebe a notificação, preciso ver quem tá falando comigo. Ou até pra você que tá tentando iniciar aí uma carreira de influenciador digital ou iniciando uma marca que quer saber a performance do seu post e ficar desesperado nas chamadas métricas de vaidade, né, Pô? É preciso ver quem tá curtindo. Se tem 10 pessoas curtindo o post, não tá bom. Então, acaba virando doença quando a gente não consegue diferenciar o que é necessário fazer na minha vida, que também é importante. E isso aqui, que é só uma ferramenta pra eu chegar em algum lugar e me conectar com as pessoas, né? É, é verdade. Não, se a gente for falar aqui dos danos psicológicos, aí é muito assunto pra Amanda aqui, viu? A gente não vai acabar hoje, né? A gente não vai ter uma terapeuta aqui, de uma psicóloga, pra poder falar sobre isso com a gente, porque isso aí já é um mundo aí pra gente conversar. Agora, Nina, pra você, quais são os sinais de que uma pessoa está viciada no celular? Pô, você já reparou, e você de casa também, vocês já repararam? Quando a gente, ocasionalmente, fica sem internet, e aí acabou a internet, meu Deus. Desesperado. Desespero. Não tem uma notificação, aí tem que achar um Wi-Fi, né? Tem que achar alguém que tenha, ou então o seu celular descarregou e você está sem o carregador. Alguém tem um carregador? Às vezes a gente tem vergonha de pedir uma informação na rua. Mas não tem vergonha de pedir um carregador. Não tem vergonha de perguntar se alguém tem Wi-Fi ou se tem um carregador. Estou mentindo? É verdade. Então, esse é um grande sinal. O outro grande sinal é quando você não consegue fazer outras atividades ou marcar. Vamos marcar pra tomar uma cervejinha? Vamos, chega na mesa. Primeiro tem que postar. Depois eu tenho que beber, é aquele poste. Primeiro eu tenho que falar. O poste do prato que vai comer, né? Exato. Então, quando esses sinais, quando a gente começa a notar que a nossa vida gira em torno do que eu estou postando, do que as pessoas estão postando, que ainda tem isso, né? Preciso ir porque é como ela foi. Preciso vestir porque mamá está vestindo. Então, isso aí, quando você começa a fazer maluquices também, né? Seu cartão está ali com a fatura já pedindo socorro, pare de consumir. E aí mamá postou uma loja, é o trabalho dela. Você não pode comprar naquele momento, mas mamá postou, meu Deus do céu, peraí que eu vou dar uma aumentada no limite aqui. Senão eu não vou viver sem isso. Se não, eu não vou viver sem isso. E aí dá aquele desespero. Tem umas frases, né? Que realmente, essa do carregador é muito boa. Quem tem carregador aí? Às vezes a gente faz amizade pedindo carregador infestado. Já aconteceu comigo. Inclusive em festa e em evento. Mamá, bom, a profissão de influenciador digital, de criador de conteúdo, né? É uma profissão relativamente nova, mas que vem aí levando um mundo de gente, né? Até porque pela facilidade de você conciliar essa profissão com outras coisas que você faz. Mas exige também muita dedicação, né? Enfim, a gente estava conversando ali dessa dor na mão, que já é uma dor característica. De tanto usar o celular, de tanto ficar também ali no WhatsApp, nas redes sociais. Para quem está começando, para já começar bem, começar já administrando bem, o que é que você falaria? Olha, Pão, uma coisa que eu fazia antes é você colocar horários. Eu antigamente colocava o timer. Tipo assim, eu vou ficar só meia hora no Instagram, acabou, acabou. Eu vou viver, vou fazer outra coisa. Eu acho isso interessante. Então assim, olha, eu tenho duas horas do meu dia para pesquisar, né? Para ficar no Instagram, para fazer pesquisa de tendência, porque isso também é o nosso trabalho, a gente rolar o feed é importante para a gente. Então você colocar horários para tudo, porque senão realmente a gente se torna essa pessoa de que está almoçando e está vendo o e-mail. Porque sempre vai ter uma notificação. E uma outra coisa que eu fiz, eu tirei notificação de praticamente tudo do meu Instagram, do meu Não aparece na sua tela, né? Não aparece. A única coisa é babar, né? Porque eu preciso, porque eu sei quando eu tenho alguma coisa com o meu filho. Escola. Então assim, tem algumas pessoas que realmente, sabe, toca. Mas o resto eu tirei notificação de tudo. Essa é uma ótima dica, né? Porque notificação deixa a gente surtada. Porque a gente está aqui fazendo alguma coisa, de repente o celular começa a piscar, né? E sempre vai ter, exato. Os efeitos, os sinais sonoros de luz também acabam desviando a nossa atenção para aquilo e a gente não consegue focar em nada, né? Faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não tem o foco para realizar aquela função, né? Exato. E aí as atividades vão ficando pela metade ou vão deixando de ser executadas, né, Pan? Eu estava conversando com a minha mãe ontem, eu tenho um filho de 12 e um filho de 10, apesar de ter 15 anos. Brincadeira, brincadeira. E os meus filhos, a gente agora está, a gente está tentando fazer uma permuta. Então a hora do celular, ela é condicionada a leitura de um livro. Porque o ler, o ler foi cancelado, né? As crianças não estão lendo mais. Hoje é pesquisa na internet. Ai, não fala isso não, Nini. Parte meu coração. Sim, e a gente parte, então, agora a gente tem que começar a ver como a gente insere isso de maneira positiva, porque não tem como tirar. É. Né? Até por questão de segurança. Mas aí a gente começa, vamos lá, ler o quê? E aí ler e ter que escrever o resumo, porque às vezes aquela leitura dinâmica que você não está prestando atenção em nada. Perfeito. Está só fazendo uma tarefa. O resumo te força, né? Me fala, o que você entendeu? Agora escreve para a mamãe ver essa letrinha, se está bonitinha, sabe? Para ver se eu consigo aí inserir. Gostei dessa dica. Gostou? Gostou? Anota que vai vir aí. Com certeza. Eu achei que vai chegar essa fase. Essa dica vai ajudar a nossa telespectadora. Afinal, 8256, ela está dizendo aqui, boa tarde, Pamela. Meu filho tem 13 anos e eu não sei mais o que fazer. Ele só fica no celular. Quando a gente viaja e não tem o Wi-Fi, ele fica muito triste querendo ir embora. Nem fica chateado, porque eu acho que seu filho não é o único, não. Ainda mais nas cidades de 13, 14 anos. Quando não tem internet, quando não tem o Wi-Fi, ficam realmente chateados. Mas aí eu acho que é também entregar, sugerir outras atividades, chamar para fazer alguma coisa junto, para poder distrair. Outra dica também, acho que isso vai servir para todo mundo que é mãe com filhos nessa idade, é a gente estimular a interação dentro de casa. O que acontece? As crianças estão há dois anos dentro de suas próprias casas e dentro de casa a mãe, o pai, a babá, todo mundo está hiperconectado. Então a ideia é a gente sentar numa mesa e ter assunto para conversar com essa criança para que ela possa, dentro de outros meios, aí conseguir socializar com assuntos interessantes. Todo mundo tem alguma coisa que gosta, gente. O celular é legal, o game também é legal, mas alguém fez o game. Como essa pessoa fez? Sim. Vamos parar para pensar. Ai, que legal esse jogo que você gosta, meu filho. Quem fez? O filho não sabe o nome do desenvolvedor. O trabalho do desenvolvedor veio de onde? Que atividades ele realiza? Instigar, né? Instigar todo o bate-papo. É, o bate-papo, o diálogo. Que faça a imaginação. Fora do celular. Exato. Maravilha, mamá. Vou te liberar porque eu sei que você tem trabalho com rede social para fazer agora. Você, ó, acompanha aí o trabalho de mamá também nas redes sociais, tá bom? Vai lá, ela que compartilha a rotina dela. Agora a rotina dela também como mãe, né? Compartilhando aí já há bastante tempo. Você trabalha com isso há bastante tempo já, né, mamá? Nossa, 12 anos, Pã. 12 anos. Você foi uma das primeiras. Comecei com o blog. Sim. Aí depois a galera perdeu aquela coisa de ler, né, no blog. Fomos para o Instagram e estamos aí até hoje. Maravilha. E Nina também está nas redes sociais, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, ninarodrigues.com.br. Inclusive tem site para ler, viu, galera? Vamos ler. Vamos ler. Maravilha. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada.